Os 7 erros mais comuns para quem está começando a tocar violão. Vou fazer uma aula respeitando muito o teu tempo, muito direta e mostrando soluções para cada um desses problemas. Vamos! Oi gente, meu nome é Heitor Castro, eu dirijo a rede Mais Que Música, líder Brasil em ensino musical à distância e já regi em grandes estúdios como a Abbey Road em Londres, regendo toda a parte de cordas da Orquestra de Londres. Hoje eu vou ser o seu professor e eu tenho um desafio. Se esse vídeo, dá uma olhada na data de lançamento, se em 48 horas, 2 dias, a gente chegar a 400 comentários e 4 mil likes, eu vou sortear 3 DVDs, para participar é só comentar aqui, a gente vai sortear dos próprios comentários, vou sortear 3 DVDs, a sua escolha no catálogo da Mais Que Música, 3 DVDs simples e mais, se no teu comentário ele contiver a expressão aula de violão, além dos 3 DVDs, o ganhador vai levar essa camisa polo bordado do YouTube, muito legal né, vamos começar. Erro número 1, quebrar a falange, tocar assim ó, com a pontinha do dedo quebrada, tá vendo? O dedo deve incidir assim, bem em pé, como se fosse um prego no plano do braço do violão, você não pode quebrar o dedo tá? Por exemplo, fazer assim ó, um ré assim, todo torto ó, tá vendo? O dedo deve incidir assim, que nem uma garrazinha, toy pegando no violão. Esse erro é muito comum e gera um problema muito prático, o dedo quebrado pode tapar as outras cordas, por exemplo assim ó, essa última corda aqui não sai, porque esse dedo tá quebrado a falange, se ele tiver em pézinho, eu deixo o espaço passar aqui por trás, tá vendo? Olha aqui ó, tá? Então o que você tem que fazer? Prestar atenção para que os seus dedos caiam como uma garrazinha no plano do braço do violão, ele não pode quebrar, ele não pode fazer isso aqui ó. Então, certo, errado, certo, errado. Dedos que encostam em cordas que você não quer, você tem que controlar isso, por exemplo, um lá, esse dedinho ó, pegando aqui ó, vou dar um superclose, é milimétrico tá gente, quando eu tô tocando isso aqui ó, o mizinho soa, olha agora, a carnezinha que tava aqui atrás, ela encosta na outra corda, isso você não quer. Então o que você tem que fazer gente, qual o remédio pra isso? Sempre que acontecer uma coisa dessa, por exemplo, nesse lá ó, peguei, olha o que eu vou fazer, eu vou pensar na minha mão como se fosse uma gaveta, eu vou jogar ela pra frente, vou abrir a gaveta, isso faz com que aumente a angulação de virada tá, o polegar vai pra baixo, pegando essa postura mais erudita, mais certinha né, que vai liberar mais os dedos, não tem tanta força pra você fazer coisas de, né, coisas mais de rock, guitarrísticas no violão, mas essa é a pegada que vai facilitar a abertura de dedos e a limpeza aqui. Então o que você vai fazer? Imagina que isso aqui é uma gavetinha, você vai ton, abrir a gaveta ó, puxa a gaveta, isso vai fazer com que a virada do dedo seja favorecida, então ó, esse dó que era assim ó, quando você faz isso, joga pra frente, puxa o dedo pra trás né, colocando ele no meio do violão aqui ó, tá, e isso favorece essa rodada de dedo, vamos pro próximo. Número 3, numa levada de pop, tocar mais cordas do que você deveria, eu falei que essa aula ia ser super super direto tá gente, fica ligado também só nos sorteios tá, todo mês, além daquele sorteio dos likes aqui embaixo, todo mês tem sorteio, clica aqui que você vai saber mais tá, então olha só, tocar cordas além das cordas que você precisa, por exemplo, faz um ré pra mim gente, ré, triangulozinho, se você não conhece esses acordes, tem aula aqui pra você conhecer os acordes iniciais, mi, lá e ré, e tem também essa aula com um monte de música só com esses acordes iniciais, esse momento inicial em que você tá começando a aprender a tocar, é o momento de ouro, é o momento assim, determinante que em que eu tenho que trabalhar esse teu estímulo, de você ver que a coisa é fácil, que dá pra fazer, então faz um ré maior, o erro é esse aqui gente, quando você toca um acorde, você tem que tocar a partir da nota que dá nome ao acorde, ré maior, essa corda aqui é ré, você tem que conhecer isso, então eu vou vrum, eu toco dela pra baixo, se for uma elevada pop né, eu vou tocar dela para baixo, tá, se você errar um pouquinho, por exemplo, se eu pegar uma coisa assim ó, ré, em vez de tocar aqui, eu esbarro um pouco, pego na corda lá, nem tá tão errado, porque você vai ver um pouquinho mais pra frente, que na, quando você começar a estudar harmonia funcional, que o lá pertence ao acorde de ré, você estaria invertendo esse ré, um ré com baixo na quinta, não é um ré absurdo, você não tá botando uma nota errada, tá, uma nota fora do acorde, o ideal é você mirar no ré mesmo, tá, mas se você esbarrar ali, não tá tão errado, agora se por exemplo, você pegar todas, por exemplo, tá fazendo um ré, e você toca grosseiramente assim ó, essa nota aqui, é uma nona, é a segunda do ré, ela não tem nada a ver, ficar no baixo, tá, numa região grave, então realmente o acorde fica fora de foco, em vez de só um ré assim ó, meio erradinho, ré com baixinho lá, e completamente errada, fica, então esse é um erro muito comum, o que você tem que fazer, mirar na corda certa, focar nisso, sabe que quando você faz um dó, por exemplo, não é simplesmente descer a mão, tá, você tem que mirar a partir da corda 5, um dos macetes guitarrísticos né, é por exemplo, dá essa rodadinha de dedo, pra que a carnezinha do meu dedo aqui ó, em cima, tá vendo, ele mate a corda mais grave, isso aí já é um macete guitarrístico que a gente aplica no violão, vamos pro próximo, tocar as cordas forte demais, isso é super comum, especialmente quando a pessoa tá numa rodinha, ela quer que o violão seja ouvido, mas cara, você tem que entender assim, o instrumento ele tem um limite né, de dinâmica, um limite de emissão de som, se você tocar mais forte, simplesmente o som piora, não adianta, não sai mais alto que aquilo, se eu batesse mais forte, você não vai tocar daqui até o maracanã, não existe isso, só vai piorar o som, então você tem que respeitar esse limite, e até porque quando você toca forte demais, o som passa uma sensação de pouca técnica, de grosseria né, não fica um som refinado, por exemplo, quando você toca um ré, se eu tocar forte demais, vai sair mais alto, mais ó, pá pá, passei do limite, isso é muito comum, tanto no dedilhado, quanto em descendo a mão no violão, fica muito mais bonito se você fizer, respeitando o limite do violão, então não adianta espancar o bichinho, cara, tem que respeitar o limite dele ali, esse erro é focado em dedilhado, não fazer a posição certa do polegar, tem diversas técnicas tá gente, mas esse erro é um erro muito, muito óbvio e que te conduz a problemas sérios tá, e é fácil de resolver, vou te pôr a solução, vou te mostrar um take da forma que eu tô olhando para o violão tá, vou te mostrar o problema e a solução é muito simples, olha só, o problema é esse aqui, as pessoas colocam o polegar atrás dos outros dedos e tocam assim, isso é muito, muito, muito comum, o que que acontece, quando você toca o polegar, os outros dedos prendem o seu dedo no polegar, não faz o menor sentido, a solução é muito simples, é isso aqui ó, ao você olhar para a sua mão, você tem que tá vendo um x, tem que tá cruzado, o teu polegar tem que tá na frente dos outros dedos ó, dessa forma quando eu toco, ele fica livre e eu consigo puxar os outros, sacou? Então quando você estiver olhando aqui ó, tiver assim, errado, se tiver assim, tá certo, errado, né, errado, certo, fazendo, vendo essa cruz aqui tá. O erro 6 é muito simples, a mão que toca o braço do violão tem que ter unhas curtas, porque acontece o seguinte, se você tiver a unha comprida aqui ó, quando você for pegar a corda, a unha vai bater no plano do braço do violão e vai forçar o teu dedo a ficar deitado. Então seria isso aqui, se eu tivesse unha grande, que não é o meu caso né, não é essa visão do inferno que é a minha unha ruída aí, se eu tivesse a unha grande, a unha ia forçar o meu dedo a virar, tá, então nesse caso não precisa ter unha horrível assim como a minha, mas tem que ter uma unha curta, para que ela não impeça a incidência perfeita do dedo no violão, ele tem que cair assim gente ó, em pézinho, se você tem unha comprida, ele faz com que o dedo vire, não é legal, e já que vai prestar atenção em unha, deixa a unha comprida na mão que toca na boca do violão, som melhora demais. Sétimo erro, escolher um caminho não gradual, gente, eu sei que eu tenho uma rede de escola de música né, eu vendo um curso online, mas estou falando assim, de coração olhando no teu olho, escolha um método gradual, o meu ou qualquer outro que faça sentido, que tenha sido testado por muita gente, claro, escolha uma coisa de qualidade, porque eu vou te falar o seguinte, eu dou muita coisa grátis aqui no YouTube né, mas o YouTube é isso né, essa velocidade, eu preciso falar rápido, eu queria prender a tua atenção, estou sendo assim claro, estou sendo totalmente sincero tá, estou tirando todo marketing da coisa aqui, eu preciso captar a tua atenção, falar rápido, te dar muita informação em 5 minutos, isso é ótimo, qualquer coisa é sempre positiva tá, informação é sempre positiva, você vai aproveitar muito, mas para você criar realmente essa técnica de tocar um violão, você vai conseguir com muito mais facilidade, se houver uma gradualidade perfeita, isso é o principal, você tem que fazer assim ó, isso aqui, aí depois um catuquinho para cima, aí depois um catuquinho, depois um catuquinho, depois um catuquinho, tem que haver muitas aulas criando um método gradual, então o sétimo erro que muita gente comete é simplesmente buscar coisas pela internet, internet tem muita coisa boa sim, mas tem muita coisa horrível, todo mundo sabe, e muita coisa fora de ordem, então você não consegue uma gradualidade, isso é essencial, porque você vencendo diversos desafios curtinhos, pequenininhos né ó, avancei um pouco, avancei um pouco, isso constrói a tua confiança, te dá alegria tocar, te dá prazer, caraca estou evoluindo, estou evoluindo, cada dia um pouquinho mais, isso te dá uma alegria muito maior, e é essa alegria, acredite ou não, é essa alegria que vai fazer com que você toque muito mais e avance mais rápido, a alegria em tocar, e fazer, caraca consegui, que legal consegui, então é muito importante você escolher um método gradual, o meu ou qualquer outro, testado e aprovado por muita gente. E você vai se surpreender, a didática magnífica, onde ele ensina passo a passo, você precisa dessa gradualidade com o editor didático, a didática dele é sensacional, a didática excelente, não tem como não aprender com ele, então eu recomendo, a didática que é assim, excepcional, show de bola, não tem como não aprender pessoal, é muito eficiente, didática ótima, a didática do cara é foda, é a melhor do mundo.